Bom galera, no vídeo de hoje eu dei uma voltinha no NT Ultimate, matei todo mundo que apareceu na minha tela E lógico, eu tava testando a New Tier, que teve algumas atualizações Então até o final do vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês E vocês vão ver eu pecalizando aí, andando por toda a nostálgica Salt Flores Também vou mostrar pra vocês a New Tier funcionando no mobile, que muita gente me pergunta Muita gente aqui já no canal, por minha indicação, já pegou essa custa por causa das facilidades, né? Só que eu contei, foram mais de 40 pessoas, acho que até 50, velho, foi gente pra caramba Mas o pessoal tinha uma dificuldadezinha porque não tinha mobile, muita gente hoje em dia joga mobile Então fica até o final do vídeo, vou mostrar como é que tá a mobile, vou mostrar como é que tá funcionando nos outros servidores que não funcionavam antigamente Então bora lá, já comecei aqui, peguei meu Minatusão nostálgico no NT Ultimate E aqui eu já tenho ativado a New Tier, né? Quando você clica ali em cima, na parte superior, que tem Combo e Especiais Ao lado tem o nome Config Na Config você consegue ver todas essas configurações pra você colocar buffs, fugas e tudo que você precisar colocar no seu personagem No meu Winata aqui eu só coloquei o buffzinho dele, né? A questão dos especiais dele eu preferi usar manualmente e tudo mais Eu prefiro usar os especiais manualmente Mas tem como você colocar também porque tem uma aba de especial E pra cada servidor aparece uma configuração diferente Como eu tô no NTO, aparece o Naruto, né? Daí eu já ativei tudo, ativei o Jump Pra vocês que não sabem aí, só você andar no ASDW e clicar Só de passar pelas paredes você já consegue jumpar automaticamente e descer automaticamente também Tem uma abazinha que você consegue configurar ali o NM pra o ódio de muita gente, né? E também o Bug Map, você ativa o Bug Map e o Jump e o Auto Escada e aí funciona tudo no automático, velho Esse Auto Escada aí ele marca a escada, inclusive eu nem usei nesse vídeo porque eu fui pra South Forest Você consegue colocar tudo Concentrate Chakra Fit também, Big Regeneration E aí eu já saí voado da direção de South Forest por aqui pro Konoha normalmente mesmo E cara, como eu coloquei o Auto Ataque, eu tava fazendo o controle ali pela aba de cima de PVP Tem como você ativar no Akunai ou desativar Eu deixei ativado logo tudo, né? De cara eu deixei logo desativado pra fazer o teste Porque o Auto Ataque fica ali no main Aí eu vi os caras aqui, cara, o fogo é que esse carinha ali era level 200 O outro 400 a gente podia matar Aí eu fui, pensei um pouquinho, voltei, meu velho Ativei Akunai e aí vocês já vão ver o resultado aí na tela de vocês, né? Instantaneamente matei os coitados dos caras, meu irmão E aí a gente já seguiu, vocês estão vendo aí que os Jump funcionam muito bem Só de eu estar andando ele já fica jumpando automaticamente, né? Desci pra aquela cave clássica de Venom Snake Que já tinha um Tubarão Jujutsu, o nome do cara, o Pano ali Já usou o Kawarimizão Mas não adiantou de nada, fiquei perseguindo o coitado Até o coitado chegar na beira da morte e morrer, né? Pois aquela velha voltinha por Dogfear, né? Lá nos Dogfear você consegue andar por uma cave que é muito grande E acabou que tem um carinha lá, o Pano, um Gara O coitado, foi passado a perna também Morreu rapidamente, velho Eu nem sei que leve era os caras Eu só ativei e matei todo mundo que tava pela frente Inclusive tá em clima de Halloween, né? O NTO Ultimate aí Ficava parecendo um bicho, velho Eu tentava matar ele, ele sumia Eu não entendi muito bem como é que mata esse bicho, não Depois fui dar aquela voltinha Lá nos Esqueletons, né? Nos Ultimate Esqueletons E tinha um marutinho upando por lá Eu digo, rapaz, esse daqui vai rodar também Ainda usou os clones pra tentar se safar Mas, infelizmente, ele foi a óbito Eu falei Ultimate Esqueleton, mas é nos Supremo Esqueletons, né? Aqueles que ficam aqui em Salt Florest clássicos No caminho de volta que eu ia subir Pra voltar lá pra Salt Florest Ainda tinha um carinha, meu irmão Que foi pabufo O coitado morreu Deu nem tempo de respirar Duas lapadas O coitado já tava no chão Cara, eu nem sei que leve era esse maluco, viu? Depois eu saí retornando Que eu tava querendo ir lá pra Iwagakuri Pra ver se eu encontrava mais uns caras Mas tava vazio lá em Iwagakuri Acabou que eu não encontrei ninguém E no final das contas eu terminei morrendo Olha que beleza Uma coisa interessante que foi colocada aqui na parte do Others Da Custom Tier É que você pode esconder o NPC Esconder os personagens, por exemplo Eu vou clicar aqui em esconder jogadores Aqui no Battle eles vão sumir, né? No caso aqui do lado vai subir Se você colocar pra aparecer, aparece Se você colocar pra sumir os NPCs somem Monstros Esconder jogadores sem caveira E esconder membros da guild Isso aqui facilita muito Principalmente pra alguns servidores Que não tem isso aqui, né? Servidor que já deixa disponível aqui em cima e tudo mais Mas aqui não tem, por exemplo Esconder membros da guilda, né? Membros do grupo tem Não tem o que? Jogadores com caveira, por exemplo Aqui não tem Aí já tem na Custom, né? A Custom do Mobile Ela funciona literalmente igual a do PC, né? Uma coisa que eu esqueci de mencionar anteriormente É que ali você também consegue monitorar Na parte superior Vou deixar no print pra você ver O PK Time E os oponentes Só é segurar Ctrl no PC Que você consegue movimentar pro lado que quiser No Mobile também tem, né? Como vocês estão vendo aí na tela Você consegue visualizar aqui na parte de cima O PK Time normal Ou seja, funciona do mesmo jeito A configuração Você só basta configurar do jeitinho Eu vou deixar aqui outros vídeos Que eu já fiz da Custom Tier Pra vocês verem Você só coloca o tempo Você quer que ela dê o ataque Eu sempre coloco um segundo Que é equivalente a mil E eu coloco o máximo de SQM possível Isso vai ganhar muito de um servidor pra outro Mas a forma que fica o funcionamento no Mobile É como vocês estão vendo aí na tela Na tela eu vou deixar pra vocês aí O funcionamento da Tier Em alguns servidores, né? Vou deixar um teste pra vocês No NTO Lost No Bleach Game No novo Cavaleiro dos Zodíacos Que tá pra lançar Então galera Se você quiser No primeiro link da descrição Você tem como fazer a compra dela Tem suporte 100% aí Da galera que vende Inclusive se você comprar lá E utilizar o meu cupom Que eu vou deixar na descrição Pra vocês Hashtag NTO Game Você tem um desconto Na hora da compra Fechou? Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de avaliar E tamo junto Não se esqueçam de avaliar